Olá alunos do primeiro ano, aqui com vocês o professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer para vocês hoje mais uma aula da disciplina de arte. E aí vocês acompanhando aí o nosso canal, queria pedir àqueles que ainda não se inscreveram para ir lá se inscreverem no nosso canal e dar aquele like lá, valorizar nossas aulas, ok? E também ativar o sininho para receber as notificações das nossas aulas aí, das nossas atividades que a gente está transmitindo para vocês, tá joia? O importante aqui é que vocês compreendam o conteúdo, nosso objetivo é esse, para levar o conteúdo mais fragmentado, mais explicado, perto de cada semana, e aí vocês vão tendo aquela atenção, entendendo, atualmente os alunos do primeiro ano, que futuramente já vão estar fazendo provas aí do Enem, tentando a faculdade, então é importante já compreender a matéria desde agora. E aí peço a vocês atenção no grupo, para que fiquem atentos às informações que a gente vai postar, com PDF, vai postar também ao vídeo-aula, o formulário de envio das atividades, para vocês estarem tendo acesso. Mas enquanto isso, vai lá, se inscreva no nosso canal, assista nossas aulas todas lá do primeiro ano, desde quando surgiu, nós começamos a ser filha de arte no PET2, nós estamos trazendo as aulas gravadas para vocês, tá joia? Então vocês vão acompanhar aqui no nosso canal, a nossa explicação de hoje, queria pedir para vocês, falar com vocês que a aula de hoje é um pouquinho mais extensa, que tem várias artes envolvidas, então precisa que a gente preste atenção aí, para a gente compreender esse conteúdo. Então a aula de hoje é semana 3, vocês vão abrindo aí, na página que a gente vai falar agora com vocês, para vocês compreenderem o que a gente vai estar retratando. Então na primeira semana nós falamos pós-modernismo, segunda arte contemporânea, e hoje, semana 3, a gente vai falar dos movimentos artísticos contemporâneos, que surgiram aí com essa renovação da arte, da arte conceitual, que a gente vai estar retratando aqui, e aí vocês vão encontrar essa parte lá na página 150, galera. E semana que vem a gente vai falar do Museu Ioti, que é um importante museu da América Latina, então vocês também não percam esses momentos das nossas aulas. Ela tenta assistir nossas aulas, fazer nossas atividades, se tiver dúvida, entrar em contato com a gente, tá joia? Então vamos seguindo, vamos seguindo, o que é de semana 3? Vai trazer o conhecimento de expressão em arte visual, ok? E nossa matéria vai estar envolvendo a história, porque também a história tem a parte dessas matérias de arte também, que vai trazendo aí essas informações para vocês. Movimento artístico contemporâneo. Quando a gente fala contemporâneo, galera, vamos relembrar? Contemporâneo na aula passada nós explicamos, que é o quê? O atual, né? O atual. Aí, essa questão atual, traz justamente o que é isso que a gente temos hoje, ok? Os movimentos mais próximos dos anos 60 para cá, que influenciou aí, foi influenciado por alguns movimentos da arte moderna, para o contemporâneo. Então, a gente vai estar falando dessa característica aqui, ok? Imbuídos dos ideais que alicerçam a arte contemporânea, surgem os diversos movimentos das escolas, né? Surgem os diversos movimentos, movimentos, ou escolas artísticas vanguardistas, né? na arte moderna, né? Essas buscaram romper com a arte moderna, né? Então, esse movimento que marca esse rompimento, então, ele marca, não seguir mais aquela linha de pensamento do acadecimismo, né? Escola de arte. Então, eles trazem aí esse rompimento. Então, para a gente compreender, ligada ao consumo, a arte está ligada ao consumo, porque fala do capitalismo, do consumismo, das tecnologias de massa, né? Da comunicação, a gente vai estar retratando aqui. Fala da lugar da arte contemporânea, relacionada o quê? À comunicação. Então, esses artes que dão o rompimento, né? Do consumismo, que era o contrário, a volta da Isa, as questões, para dar conhecimento a essa nova forma que é a comunicação de massa que a gente vai estar retratando aqui da arte contemporânea para você conhecer alguns movimentos, né? Vamos começar pelo nosso primeiro movimento, né? A arte conceitual. Então, quando a gente fala arte conceitual, estamos falando de um conceito, de uma ideia, dos surgimentos. Os artes passaram a representar alguns elementos como conceito, como novas ideias, né? Então, a gente vai entender isso aqui. É uma vanguarda artística, moderna e contemporânea, né? Que surgiu nos anos 60, ok? Para dar o conceito da arte e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Anos 60 e 70 nos Estados Unidos e na Europa. Chegou também ao Brasil, claro, né, gente? A gente vai estar falando com o Silvio Meirelles, o Italiote Sica e outros mais aí que a gente vai ter. Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão que nos... pautada nos conceitos, né? Reflexões, ideias. Então, essa arte trabalha com mais a interação do público, trabalha com o movimento de representar a arte no ambiente, espaço, local. Então, vai ter um novo conceito desse segmento da arte. não vai estar ali diretamente em fatores que vão representar a arte clássica, a arte moderna, não. Mas sim a arte do novo negócio dos alimentos, objetos, conceitos que vão incorporar e vai envolver vários estilos diferentes, né? Em detrimento da própria estética, a aparência, né? Estética, de aparência na arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante. Então, ele vai levar as pessoas a interagir de forma subjetivamente, trabalhando com a opinião crítica, trabalhando com os pensamentos, com as ideias que vão surgir na cabeça do artista e ele vai envolvendo, usando elementos, objetos que vão ali amarrando o sentido da vida, do cotidiano das pessoas. Então, isso aí a gente vai estar trazendo para vocês. Então, a arte conceitual tem esse pequeno conceito, esse conceito importante aí. A gente vai usar uma arte de ideia, né? Em detrimento da arte visual. Quer dizer, ela vai contra o sujeito da questão da arte visual, mas ligada à arte visual também, sendo a principal material a arte da linguagem. Então, ela trabalha com a linguagem por quê? Por causa que ela quer saber a opinião do público, do observador. Às vezes, o público acaba participando da criação, envolve cheiros, odores, envolve conceitos diferentes, objetos, elementos, composições diferentes, de forma subjetiva, crítica, o consumismo, né? Então, aí vai usar o quê? A comunicação, que é a linguagem, para estar retratando essa característica. Diante disso, artistas conceituais preocupam em criar reflexões visuais, né? Não há diretamente de arte, mas para seus espectadores, né? Reflexão, levar a reflexão, interação do público, viu, gente? A interação do público, reflexão, você entender o que você achou, né? Desses elementos, conceitos, novo, tem que ter uma crítica por trás aqui, ali, um conceito, uma ideia, vai estar envolvido isso aí. E aqui, a gente vai estar justamente mostrando para vocês uma imagem aqui, da especialidade, a arte conceitual Okno. A Okno é uma artista brilhante que trabalha aí esses conceitos, também na escada, né? O sentimento, subir, descer, a luminária lá em cima, né? A ideia, eleva esse conceito, esse estado, esse pensamento mental que a gente tem, né? Que vem desse lado subjetivo nosso, tá ok? E aí, para muitos estudiosos, Marcel do Champion, que já falamos tanto nele aí no primeiro ano, Marcel Lichamp, de 1887 a 1778, tornou-nos grandes percussores dessa arte conceitual, né? Ele colocou numa exposição no museu um mictório de banheiro e disse que não era um mictório, que era a fonte que ele criou em 1907, que representava um novo sentido daquele objeto, que era o mictório. Esse objeto não foi assinado por ele, foi assinado pela empresa que produziu o mictório, né? Mas a ideia dele era a fonte, representava aí uma parede do reprodutor, né? Esse vaso sanitário. A gente vai mostrar para vocês aqui. Anteriormente, o artista já havia elaborado outras manifestações nessa linha da arte, como a roda da bicicleta, em 1913, ok? como lá o engradado, né? Também, e outros elementos como a noiva, né? Então, vai usar vários objetos. Então, aqui ele expôs no museu esse mictório, né? De forma invertida, galera, você vê que o mictório está de contrário, tá vendo? Essa parte aqui fica, o apóstolo é para a frente, tá vendo? Então, esse aqui é considerado o aquareiro, a fonte, o aquareiro reprodutor da mulher, o colo do útero, né? As trompas, né? Então, essa questão toda, a parede do útero, então, tá tudo aí. A roda de bicicleta também, então, isso aí é importante a gente compreender essa ideia. Então, para esses artistas, o conceito novo é a ideia nova é usar os objetos como elemento de transformação da arte. Esses objetos eram de forma escultórica, essas artes são esculturas, são da arte da escultura, é um objeto que representa a escultura, né? Para representar um novo formato da forma escultórica da arte, a roda de bicicleta, questão toda, não mais perspectiva lá naquela arte visual que tinha, aqueles elementos, as cores, as características, mas sim um pimento daquele sentido, trazendo a reflexão de forma mais idealizadora aí, esse pensamento de usar os objetos dando um novo sentido para ele, um novo sentido para ele. Toda essa questão aqui era conhecida como headmate, criada aí pelo Marcelo do Stam. O headmate significa pegar o que está pronto, né? Um objeto está pronto e transformar em arte num novo sentido dentro. Esse conceito viralizou em 1917 para cá, essa arte pegou e os objetos passaram a ter seu espaço no contexto. Então, por isso que a gente está falando desse movimento da arte contemporânea que já faz aí moderno para o contemporâneo, o Marcelo do Chão, né? Então, essa característica vai trazer aqui. Outro tipo de movimento a gente chama de arte polvera. A arte polvera era a arte pobre, né? Que a gente conhece, né? Na década de 60, inventada aí na Inglaterra, os sujeitos dos ingleses, movimento artístico vanguarda, significa geralmente arte pobre. Tem no italiano Germano Celante, né? Que é de 1960, que ele cria o catálogo da exposição de arte polvera em Espacio, corrida em Veneza, né? Crítico, historiador da arte. Então, traz aí essa característica aí da primeira exposição polvera. Então, polvera é o quê? Arte pobre. É representar o quê? Aquilo que a... né? Que a gente vai dizer... A gente vai entender o seguinte, que o movimento polvera destacou-se na pintura, na escultura, na instalação e na performance, ok? A ideia era o quê que era a ideia? Da reflexão, da nova reflexão aí. Era justamente pobrecer a arte, né? Ao empobrecer a arte, é fazer à tona sua enfermidade, né? Enfermidade, nossa palavra enfermidade, que é aquilo que dura pouco, chama atenção ali, um pouco, através da utilização de materiais simples e naturais, ok? Então, tudo que encontrava de sucata ali, fazia parte, as pessoas não queriam mais, faziam parte da arte. Esses objetos não iam para a questão da arte. E nisso, surge essa ideia aí da polvera, essa arte que se tornou também famosa nos anos 60, como esse elemento, tá bom? Então, a cidade italiana desenvolveu os trabalhos em Vertex, Turim, Milão, Roma, Gênero, Veneza, Nápoles e Bolonha. De qualquer forma, o efêmero movimento espalhou por o continente europeu terminando na década de setembro, ok? Por isso que é efêmero, dura um pouco tempo e aí, ali vai surgindo as ideias, vão surgindo novos movimentos, ok? Ao lado do sul, a polvera, a importante corrente da artística do italiano do século XX. A questão que se tornou a crítica é a sociedade consumida, porque nós falamos com a arte conceitual trabalha essa questão da crítica ao consumido, capitaliza os processos industriais, que surge a arte moderna, surge a da modernidade, do surgimento da revolução industrial e surgem seus problemas também, seus desafios, sua situação, que gera aí o consumismo, o capitalismo, a industrialização e aí os artistas criticam essa fase dessa característica, usando elementos, objetos, conceitos, igual Marcelo sempre criticou a questão da produção do vaso sanitário, o capitalismo, essa modernidade que tinha. Crítica a comercialização dos objetos artístico, oposição ao modernismo, pop e arte, modernismo, pop e arte, racionalismo, científico e mimialismo. Arte anti-formatista, se aproxima de alguns vanguardos europeus, tais como o Serralino, porque trabalha ali o pensamento de forma subjetiva, então daí os objetos, essa questão toda estão relacionadas diretamente. Nós vamos materiais sim naturales como sucata, vai ser uma coisa daíso, sucata, papel, vegetal, a terra, mental, comida, sementes, areia, pedra, tecido, os artistas vão usar esses elementos, esses objetos como criatividade. Criatividade é espontaneidade, outra característica também, que é espontânea. É prioridade, porque é um movimento que dura um pouco, está ali para chamar a atenção, materialidade da arte, que envolve esses materiais, valores pobres e imaginais, porque, na verdade, essa arte povera quer empobrecer, para ela dizer que, às vezes, nem tudo precisa consumir, a ideia não é consumir, então essa questão. Contraste do novo e do velho, e temáticas de natureza cotidiana, casos, gestos naturais, nessas questões todas, esses elementos ocupam essa característica. Nós estamos vendo vários elementos pendurados aqui, como sucatas, algumas coisas, também representando essa característica aí, e por isso que traz essa questão. Obra Escultura Viva, de Marisa Mines, então essas características estão diretamente. Agora vamos falar do outro movimento que tem muito a ver com a questão da comunicação. consumismo também, capitalismo, então vamos estar representando essa questão. É a pop art. Quando a gente fala da pop art, nós estamos falando do movimento artístico que se caracteriza pela reprodução relacionada ao consumo, publicidade, publicidade, estilo de vida desamericana, American ways, offline. Então, esse consumo, essa publicidade, porque fazem parte da vida do cotidiano, da arte conceitual, da arte contemporânea, esse segmento, há muita publicidade, muito consumismo, então a arte vem criticar essa questão das culturas de massas. e ele utiliza da forma contrária a questão, desse a questão a publicidade para desenvolver a característica da sua arte também. Esse é um termo de inglês que significa arte popular, é a arte que, todos, né, surgiu durante a década de 50 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo Lance Aulio durante um encontro no grupo dos artistas lá no grupo 1, Independente. Ok? Depois de difundir-se durante anos, em 1960, atingindo o auge em Nova York. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito integrada a ela, mas a interpretação é feita pelos artistas de cultura dita popular e de massas, viu? Porque ela envolve aí a publicidade, essa cultura onde fica todo mundo, né? Aqui entra aquela obra famosa de Andy Rowe, né? Ela usa as latas lá de sopa, que usa as latas de sopa justamente para, com característica ou imagem diferenciada, para dar aquela tela, aquela pintura, aquela tela com as latas, representando uma crítica ao consumismo, né? Esse fenômeno artístico baseou-se em grande medida, na medida, na estética da cultura de massas, tá ok? Das reuniões que estão aí. A mesma crítica pela escola de Frankfurt também, naquela época. O movimento que você é grandemente, o grafismo desenho relacionado à moda também, né? Toda a questão ligada à publicidade, a questão, vão estar ligadas a essa questão da pop art. Porque pop significa novo, né? Novo, né? A arte aí com o novo. Então, a publicidade, as culturas de massas, o consumido, estavam diretamente ligadas a essa relação, então era um segmento dessa arte num estilo contemporâneo aí. Característica da aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes para chamar a atenção, reprodução de peças publicitárias, inspiração da cultura de massa, uso da serigrafia, né? Porque é fazer os desenhos, questão todas, a imitação da estética industrial e a reprodução de série de um mesmo tema. E agora, o caso da Andy Roupon representou a questão das sopas de vários tipos de gostos diferentes. Além, introduzia a questão do gosto de cada público, cada tipo de sopa, cada tipo de gosto de sopa, então ali também vem a questão da publicidade, né? A influência do consumismo, a influência da publicidade, também tem a ver essa crítica aí. O uso da imagem de celebridades, igual o Andy Roupon, usou essa característica aí dela. A inspiração do universo das histórias em quadrinhos também. Então, a arte pop aí está ligada diretamente a isso aí. Então, os artistas dessa corrente trabalhavam com o quê? Com cores vivas, inusitadas, massificadas pela publicidade. Eles elegiam imagens pictórias e os símbolos da natureza popular. Para representar toda essa característica, eles faziam frente a essa questão de uma corrente que trabalhava essas cores vivas. Eles também influenciaram a questão dessa massificação aí que tinha, que era a publicidade. Então, essas características, então, eles escolhiam temas que eram pictórias da realidade ali do consumismo naquela época e os símbolos da natureza popular que as pessoas geralmente já estavam tendo com a publicidade, com o gosto de mídia e faziam ali as suas artes representando de forma e ironizando essa característica. Esse símbolo era ironizado de modo a contribuir com a crítica subjetiva. Quando falo subjetiva, vem de dentro para fora que as pessoas têm. Ao excesso de que, gente? O consumo do capitalismo. Isso porque o capitalismo é incentivado de forma abundante a dimensão do que? Publicidade. O que é publicidade? É divulgação de marca, divulgação de produtos para as pessoas levaram o consumismo nessa questão toda igual a questão do cinema. Hoje, eu uso muita publicidade no cinema. Essas críticas estão vertentes aí na questão das imagens, nas direitos de imagens, que estão todas as publicidades que envolvem propagandas, venda de produtos. Então, para persuadir o consumidor. Então, esse movimento da pop art surge aí como uma temática de crítica a esse, de forma subjetiva a esse contexto aí do capitalismo. A joia, entretanto, de certa forma, a pop art alimenta-se e confundia-se com essa indústria industrial. o que é isso aí? Porque ela também fazia uso da publicidade, porque as pinturas, as esculturas, as formas de representação estavam ligadas diretamente à crítica da publicidade. Então, eles precisavam da publicidade para divulgar essa característica também. Então, por isso que aparece aí. Apesar de se diferirem desse mundo lá fora, os artistas, de modo geral, mantinham a mesma temática. desenho simplificado e cores saturadas, vivas, bem definidas. A pop art buscava evidenciar a crise da arte no século XX. A crise era 120 porque esses segmentos estavam ali, mas retornados. por meio de eles usavam a forma figurativa de, às vezes, descelerabilidade, essas questões todas para representar a questão dos seus ideais. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. Então, esses segmentos estavam ligados ao expressionismo abstrato, que é aquele que a gente não consegue entender muito, mas estava ligado muito aos sentimentos, essa questão toda, fazia parte dessa questão. a arte expressava através do sentimento que eles sentiam naquela época. A mesma coisa, elas faziam esse contraponto aí. A recusa-se é a separação entre a vida, entre a arte e a vida. Daí, a arte pode ser capaz de conectar o público a partir de símbolos extraídos e imaginários da cultura de massa e da vida. Então, ele fazia o uso da imagem, dessa questão da publicidade para ter essa característica e aí fazer com o público entender. Ele usava até a questão das histórias em quadrinhos para representar essas características também. Esse feito é levado a cabo quando utilizaram a arte, a linguagem e o design comercial. Quando surgiu o design comercial, então aí houve uma evolução. Com isso, diluíram as diferenças e separaram a arte erudita da arte popular. E separaram esse contexto da produção erudita, aquela que trazia as características da arte clássica, essa questão toda, mas trazia uma arte do povo, conhecida como a questão da publicidade e essas características. Agora, vamos falar, não é pop art, é op art. Eu gosto de trabalho, linhas, escondidas para trazer a questão da óptica. Então, aqui, os artes trabalham com menos, mais eficaz na linha, sem muita questão visual, não. Então, eles trabalham mais os contornos da linha para dar a questão óptica, a concentração, isso tudo. Então, óptica em ar significa arte ótica. Arte do olhar mesmo, você conseguia visualizar, concentrava num ponto e aí você viajava naqueles cifroninhos da linha. Então, foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 60 nos Estados Unidos, tá ok? E aí, nós aparecemos aqui com os recursos visuais, ok? Sobretudo, a ilusão da ótica, esse movimento que expressa a mutualidade do mundo e suas limitadas possibilidades, fundamentando no norte, no monte, menos expressão, né? Então, que é fundamental na expressão e mais visualização. ele foi considerado uma variação do expressionismo mistrado, uma variação porque trabalha o sentimento, questão mais assim, essa variação na questão da linha. Centro de Apercussão artística ou Vitor Varsal na década de 30, ok? Na década de 30. Então, vamos seguindo aqui. As características do movimento da população são tridimensionalidade, porque a gente consegue ver todos os lados, por isso causa esse efeito óptico. Efeitos ópticos e visuais, sim, as cores, o preto, o branco, essa característica também de neutro, movimento e contraste de cores, justamente para dar essa tridimensionalidade ver os lados, tons de branco, provavelmente o preto e branco que eu falei com vocês, que viu, o preto e o branco e o vibrante, porque assim, o branco, claro, aí o preto, formas geométricas e linhas, que aí justamente para dar esse impacto. Observador participante, estilo abstrato e aí aqui ó, ó, observa. Parece que as linhas tem movimento, né? Parece que a gente esse centro lá, a concentração, a linha espiral, tá vendo? O preto e o branco para dar essa questão, porque parece que tem um movimento. Se você concentrar no ponto, parece que a linha vai estar mexendo. Você vai estar viajando dentro das linhas, né? Para ser participante, observador participante. A forma geométrica e os círculos, né? Talvez essa característica traz aí justamente. Quem não espere ver, precisa ver aí. Olha, fixa o ponto, gente. Lá no pontinho lá, ó, pontinho lá, para você ver como é que é. Vai acompanhar as linhas, os movimentos da linha. Aí você parece que vai ficar neutralizado, né? Essa arte ótica é uma arte ótica, né? Então a gente vai ver essa questão. E o Bob Arte, Bob Arte, a arte do corpo. Então aqui o artista trabalha a arte, a arte humana, né? A arte é uma vertente contemporânea, surgiu nos anos 700 Estados Unidos e na Europa. Usa o corpo como forma de expressão, o corpo do ser humano, né? Como forma de expressão. E aqui vai aparecer uma característica bem-vém, que vocês conhecem muito bem, né? O corpo é utilizado como uma intervenção, né? Essa intervenção para a realização do trabalho artístico. Aqui nós vamos lembrar de quê, gente? Da tatuagem. Simplesmente. Hoje o corpo das pessoas estão totalmente tatuados, né? Com várias imagens de um estilo diferente. Eu gosto, eu admiro quem faz, mas eu não faria não. Eu fico preocupado que essas mudanças muito radicals de forma efêmera, de repente a pessoa entra numa depressão porque pintou o corpo todo, né? É muito preocupante. Tem que tomar cuidado quando vocês são jovens aí, Atenção nesse aí. Não estou descarado, fazendo a arte da tatuagem, não. Não desquece o problema. É bom a gente repensar sempre. O que você quer fazer? Faz uma vez simples, bem tranquila. Mas tem gente que tatua o corpo todo, né? Todinho. E vira marca aí, vira expressão, usando o corpo humano, vivo, para essa forma de expressão. O Bob Peit, né? Que é conhecido também, que é o corpo vira tela, uma tela do artista, ou a pintura corporal. Se a gente lembrar da pintura corporal, a gente vai lembrar que essa arte tem uma comunicação, não tem gente? Antigamente, ela tem uma característica que era representar ali os deuses, né? As pessoas das tribos pintavam o corpo as celebrações comemorativas aos deuses, adorações aos deuses. Os índios, por exemplo, pintam o corpo todo com oração ali, as comorações aos deuses, as adorações aos deuses, né? E as celebrações, então a gente compreender essa questão, essa comunicação está vinculada diretamente a explorar isso aí. Aqui na arte, é uma obra viva, né? A pessoa que está lá fazendo a imagem, a pintura, tem vários hoje que as pessoas não usam nem roupa em alguma separação, usa a pintura, né? Do corpo todo. A pessoa é nua, mas ela pinta todo o corpo, parecendo que tem uma roupa por trás ali, né? É interessante, não é? Então, isso aí, é essa característica aí. É a Bob e Cid, tá vendo aqui, Então, pintar o corpo, né? Por exemplo aí, então, as características, ó, corpo humano que suporte à alimentação artística, materialidade e existência do corpo, relações entre a arte e a vida cotidiana, fala-se isso também, a arte como forma de protesto, porque tem gente que usa o corpo como forma de protesto, né? Então, hoje em dia, utiliza essa questão aí, as tatuagens, choque do espectador, né? É o uso de performance, video artes e instalações, temática livre, aí instalações de video artes, tem que ser aquele jeito que usa o corpo para vender publicidade, essa questão toda de desenvolver, de divulgar alguma coisa, essas instalações ficavam instalando ali alguns elementos no corpo. Temática livre e preconceito, cultura do corpo, sexualidade, no dedo, né? Porque tem hora que os corpos estão, o corpo é grande nu, mas pintado, e trabalha a questão da sexualidade também e a cultura do corpo. Tatuagem, maquiagem, deformações, travestimento, né? Os travestis que usam muito nessa questão da transformação do corpo, mutilações, porque mutila o corpo, por galera, quando vocês fazem tatuagem, está mutilando o corpo, né? Escaliações, queimaduras, implantes e ferimentos, são muitas características que tem. É uma arte doída, essa arte de utilizar o corpo. É a evolução do abóbio de arte, como eu falei com vocês, antes de pintar o corpo, era uma tradição que tinha, que é a questão desde a arte primitiva, representar o corpo como, como o corpo de uma, sinais, essa questão, para representar os deuses, adornar os deuses, quer dizer, representar a questão da crença, da realidade, carregada de hierarquia, festividade, tipo, passagem, né? Desde os homens das cavernas, foi dessa forma o bódio de arte surgiu primeiramente também. surgiu como ritual religioso, Ela teve esse surgimento com marca cultural para designar determinado grupo e mais tarde como forma artística propriamente dita. Ok? Então, dessa forma, o século XXI, com a bota atuagem, por exemplo, usa aí como uma efeminidade, né? Em resumo, a característica, é a crença, a necessidade de cultivar as crenças e os rituais, realmente como forma de artisticamente mais importante identidade humana, o corpo. Então, hoje é utilizado como identidade humana, mas já teve os valores religiosos, começou com os valores religiosos e trouxe essa característica aí agora de utilização do corpo como identidade, tá joia? Agora, performance da arte, aí entra vários estilos. Quando a gente fala a palavra performance, é a forma de atuar, a modalidade híbrica, híbrita. O que é híbrita? É que tem vários estilos, é uma mistura de vários estilos de linguagem diferente. Desde o teatro, a música, a arte visual, então pode ser qualquer parte. É relacionado também o ramp, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente para vocês também, para vocês entenderem aí essa característica. O ramp, muitas vezes, os termos são descritos sendo a mesma coisa. Parecendo, mas tem uma diferença. A diferença está aqui, os dois tipos. A performance é quando o artista apresenta uma cena, uma normalidade, o teatro, a dança, a música, e ali o pessoal faz as observações, a questão toda. Já o ramp, o que não? O ramp costuma o público participar, ok? É muito usado de forma subjetivamente para chamar a atenção de alguma coisa, provínios naturais, alguns efeitos, então algumas pessoas, os grupos se juntam e tentam mobilizar para participar do ramp. Então, a desusa até o corpo com forma de performance, nudez, então essa característica surgiu aí, significa dar forma, fazer, performance aí, no caso aí, o público tem que, é obrigatório, é obrigatório, tem que participar, né? As características aí, está vendo? Então, eles façam parte desse ano. Bom, agora as características, linguagem hípica, mistura de elementos de teatro, tal, tal, não tem lugar apropriado para acontecer, pode ocorrer tanto os museus, galerias, instituições, os centros urbanos, e tudo, registro da ação, pode ocorrer por meio de fotografias e vídeos, mas de caráter de obras efêmeras, passageiros, tem uma coisa de passageiros, corpo como instrumento de ação, como eu falei com você, que às vezes usa o corpo lá, a aldeia, a questão para chamar a atenção para os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas que eles estão, tem até um grupo feminista que faz isso muito, o Ramp, que elas chegam e tiram a roupa num lugar para chamar a atenção dos acontecimentos de forma efêmera, naquele momento ali, pronto, acabou. Então, essas características aí, principais características da arte contemporânea, a sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, Subjetividade e liberdade artística, a gente pode criar, as pessoas podem estudar, a enfermidade da arte, dura pouco, chama muita atenção, são as intervenções, galera, então, por isso que está aí. Abandono dos suportes tradicionais, abandono daquela suportes tradicionais, a tela, as questões, a pintura, e parte para a questão dos auroobjetos, essas questões tudo, mesclar o estilo artístico também faz parte, utilização de diferentes materiais também, os objetos, fusão entre a arte e a vida, o contexto da vida, o cotidiano, então, faz parte da questão das críticas, aproximação com a cultura popular, com certeza, questionamento sobre a definição de arte, então, eles ficam o tempo todo questionando se o que é arte, o que não é arte, se é que tudo pode ser arte, interação do espectador com a obra, isso, a participação do público também está presente na arte contemporânea, e assim por diante, e agora o exercício, mostre que você aprendeu, responda, explique suas palavras, aqui, arte conceitual, depois, arte povera, arte pop art, pode arte, oupe arte, performance na arte, tá ok? são características da arte, exceto, quer dizer, tem uma dessas que não fazem parte, eu vou marcar essa que não fazem parte, viu? Ok? Aqui, exceto, não fazem parte, novamente, exceto, mistura tudo, né galera? Já está, mistura todo o tipo de arte, então vocês vão tender, aí, colocar, e por último, escolha os movimentos estudados, e criatividade, para criar um desenho inspirado, nas criterias, nessa parte aqui, vocês vão criar em casa, guardar nesse exercício, e vão só responder lá, sim ou não, se vocês concluírem a atividade, dessa aí, dessa atividade, sim, tá bom? E depois, terminar tudo, ir lá no formulário, e responder para mim, mandar para mim as atividades, que eu vou corrigir aqui, ok? Um abraço para vocês, bons estudos, até a próxima aula, não esquece de inscrever nosso canal, viu galera? E ativar o sininho, lá na educação. Até mais!